Muito bem, coube a mim então a tarefa de fazer uma matéria especial para este programa, programa de hoje, né, que vai fazer uma homenagem muito especial para todas as mães. Eu vou dar uma viajada de repórter, tá certo? E o local que a gente escolheu para esta matéria é um lugar onde vivem muitas mulheres e vivem também muitas mães. O local escolhido pela equipe do programa Marta Costa para esta matéria especial é este aqui, ó, o asilo, o lar, né? O lar São Vicente de Paulo, nós vamos entrar e vamos fazer uma matéria muito bacana, vamos conversar com algumas mulheres, conversar com a direção do lar também e saber como vivem essas mulheres, essas mães aqui neste local, que aliás é muito bonito, viu? Estou gostando muito do que estou vendo aqui. A gente vai entrar então e vocês vão viver a partir de agora momentos muito especiais. Vale a pena você assistir a matéria que a gente passa para vocês a partir de agora aqui do lar São Vicente de Paulo. Vem comigo? Vamos lá então! A gente vai conversar agora com algumas pessoas, né, que trabalham aqui, que coordenam tudo aqui, que está diariamente, então que estão diariamente ligadas aqui ao lar São Vicente de Paulo. Estou aqui com a Maria Aparecida Fransolin, ela é tesoureira do lar e vai falar um pouquinho com a gente a respeito de tudo o que acontece aqui, né, Maria? Você já está há muitos anos aqui, boa tarde. Boa tarde, eu estou aqui desde os meus 17 anos, por isso já faz muitos anos. Maria, você veio assim como aquela garotinha, a Júlia, veio assim como mascotinha? É, um pouquinho mais, né, um pouquinho mais. Só que naquela época a gente fazia assim mais um trabalho de trazer alimentos aqui para o lar. A gente era jovem, se dedicava ao lar do menor São Vicente de Paulo e agora, como a gente já está ficando idosa também, e aí nós partimos para o lar dos idosos. Certo, e como que vive? O que sustenta o lar além dos vicentinos? Bem, o lar se sustenta com 70% da aposentadoria ou benefício, né, porque alguns têm benefício, que é o BBC. E alguns também são curatelados, que deixam integral. Então, essa é uma renda. E outra renda é a Prefeitura, né, colabora com 15.186. E nós temos mais uma verba do Governo Federal, que é de 1.500 e alguma coisa, que eu não estou lembrada agora. E mais as promoções beneficentes que acontecem? É, agora, isso, nós temos as promoções esporádicas, mas o que nos mantém e sustenta é a comunidade de Umarama. Bem, eu sou a irmã Rosa, estou aqui há um mês e 20 dias, assumi a coordenação do lar desde o dia 3 de abril. E aqui estamos para trabalhar com esse pessoal. É o terceiro asilo que eu trabalho, mas é bem diferente as experiências e o pessoal também com quem a gente trabalha. Irmã, se é o terceiro asilo, a senhora tem realmente experiência. Me diz o seguinte, quando chega uma mulher aqui, quando deixam, por exemplo, uma senhora de 60, 70, 80 anos aqui, quais são os motivos mais comuns? Por que são trazidos para um lar? Às vezes é doença dela não poder ser pessoa dependente, a família trabalha, não tem com quem deixar e, às vezes, também é abandono, porque é por maltratos. Tem uma porcentagem bem grande que são maltratos, são denúncias e muitas delas vêm por ordem judicial. E a senhora já me disse que a mulher mais idosa do lar tem 92 anos. A dona Cecília com 92 e depois a dona Maria Alves de Souza com 90. Para terminar com vocês aqui, Maria, me diz assim, quais são os tipos de assistência que tem aqui, médico, odontológica, o que o lar oferece? O lar oferece toda assistência digna, né? É claro que nós temos a ajuda do SUS, dos médicos, que são, assim, muito gentis com os nossos idosos, mas eles têm as refeições, a roupa, a limpeza, a organização do lar, remédio, tratamento odontológico, psicológico, inclusive nós temos a psicóloga aqui, nutricionista é daqui do lar, fisioterapeuta, então toda assistência que uma pessoa com a idade deles merece. Na verdade, o que eles mereciam receber na casa, junto com seus familiares, eles acabam que recebendo aqui, né? Isso mesmo, ou até às vezes mais, né? Porque nem sempre as famílias têm condições de proporcionar. A única coisa que eu acho que a gente não supre é o amor de filho e o amor de, né, de, isso daí não tem, de marido, de, porque tem algumas que o marido também deixam aqui, então é isso que a gente não tem condições de supri-los. E caminhando, passeando aqui, né, dentro do lar, a gente vai encontrando a solidariedade em cada esquininha aqui, né? Em cada cantinho de parede a gente vê a solidariedade se sobressaindo. Eu encontrei um grupo de amigos que há anos presta um serviço voluntário aqui no Lar São Vicente de Paula, gente. Eles vêm todas as quartas-feiras servir o café da tarde aqui. Nós chegamos, inclusive, eles estavam acabando de tomar este café da tarde, que pelo jeito foi delicioso, né? Porque tá todo mundo com carinha de contente aqui. E eu quero saber, deste grupo de amigos, como é que foi que tudo isso começou. Essa, o Sr. José ou a Vilma? Deixa eu falar com o Sr. José. Sr. José, boa tarde. Boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês e vendo essa solidariedade, né, esse trabalho voluntário que vocês prestam aqui no Lar. Nós agradecemos a divulgação do nosso trabalho, que é apenas um trabalho voluntário, uma pedrinha de areia no meio da praia. Esse pessoal que tá aqui trabalha há quase 20 anos juntos. A gente, pra nós, é uma realização, trazer esse cafezinho das crianças. São muitos doadores, pessoas anônimas, que jamais a gente vai saber quem são, doam esses pertences. É pão, dão leite, dão mortadela, pão de queijo, queijo, bolo, toda espécie de alimento pra um café da tarde. E parece-me que o café, ele é muito farto, porque às vezes até sobra, que vocês podem estar levando pra outra entidade, inclusive, né, Sr. José? Realmente acontece isso, né? A gente leva no abrigo Tia Lili e é bastante coisa, graças a Deus, sempre sobrou. Então a gente arrecada, né, como o Sr. José já falou, os alimentos, né, e a gente vem com porta-mala, graças a Deus, cheio, pra servir eles à vontade mesmo. Então é uma satisfação muito grande pra nós e a quarta-feira que a gente não vem por algum motivo, a gente sente muita falta deles, porque o carinho que a gente recebe deles é muito grande. Você também é uma das colegas aqui, do grupo de amigos que vem para o café da tarde. Sim, eu sou a Maura, faz mais ou menos sete anos que eu venho fazendo esse trabalho e eu digo sempre assim, que na verdade eu venho aqui buscar, né, e não venho trazer nada, né. O amor, o carinho que eles têm pela gente também compensa qualquer trabalho, com certeza. E a gente tem que fazer de tudo assim pra melhorar esse café deles, né, fazendo um pão integral, um queijo, né, então aos pouquinhos assim a gente tá fazendo o possível, né, pra melhorar no que for possível pra gente. né, pra que tiver o nosso alcance, né. Maura, falando mais especificamente sobre as mulheres, sobre as mães, porque nós estamos comemorando essa semana, né, domingo próximo aí, o Dia das Mães. Qual que é o sentimento que você tem ao entrar aqui, ver tantas mulheres? Eu acho que a grande maioria das mulheres que estão aqui são mães, né. Com certeza, são pessoas que têm muito amor pra dar, elas precisam muito da nossa atenção. Então, muitas vezes a gente passa, assim, por mãe delas, tem certas situações que a gente se sente filhas delas, então, vem um pouquinho, conversar um pouquinho com elas, que isso traz um sentimento, assim, muito grande, tanto pra gente como pra elas também. Um, dois, três e... Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães, Dona Cecília! Feliz Dia das Mães! Pra todas, né? É, pra todos. Tá bem. Que lindo. Essa é a Dona Cecília, 92 anos, a mulher mais idosa aqui do lar, gente. Ela está mais de 20 anos aqui. Chegou aqui em 87 e, segundo o depoimento dela, tem dois filhos que vieram vê-la uma vez apenas. Oi, não, eu tenho uma menina. Ah, tem uma menina também? Ela tá com a minha irmã. Ah, então ela tem uma menina também, né. É o depoimento da Dona Cecília. Três filhos, que fica feliz quando os meninos vêm, mas depois chora muito quando eles vão embora. É. Ah. E a menina fica, chora também. Chora também quando vai embora? Não, é quando ela tá, ela vem e dá o vinho pra cá. Tá certo, então. E a gente vai continuar falando com algumas mulheres aqui, aqui do lar. Vamos saber mais histórias sobre elas, neste programa especial para o Dia das Mães. Estou do ladinho da Dona Nilva, muito simpática a Dona Nilva. Dona Nilva, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, agora aqui tá tudo bem. Agora aqui tá tudo bem por quê? Antes não era tudo bem, não? Tava bem, mas eu tava sozinha em casa, né. E empregada você já viu, né. A senhora tem filhos? Tenho um filho, ele trabalha de caminhoneiro. Ah, mas a senhora tava contando pra mim que ele mora longe, lá no estado de São Paulo. Ele mora, a filha dele mora lá. E ele? E ele tá aqui, mas tá sozinho também. Olha, um chocolatinho para adoçar a boquinha e um sabonetinho para pôr na gaveta e ficar com a roupa cheirosa, tá bom? Obrigada. Isso aqui é o meu coração pra senhora, viu? É o meu coração. É o meu coração, tá? Tá. Um abraço. Tá aí, a gente segue então conversando com as mulheres aqui do Lar São Vicente de Paula. Vocês também, tudo quanto é bom que pode acontecer pra vocês e eu desejo que aconteça. Obrigada, que linda, obrigada mesmo. Dona Eteu Vina, boa tarde. Boa tarde. Dona Eteu Vina é muito linda, hein. Ai, meu Deus do céu. A senhora é vaidosa? Sou. A senhora é vaidosa? Sou. Tô vendo, tá com uma blusa toda florida, toda bonita, toda da moda, olha que bacana. Eu gosto de me arrumar. A senhora gosta de se arrumar? Gosto. Sempre gostou? Sempre. Era muito linda? Como é que era essa mulher? Arrasava os corações quando era jovem? Eu tenho até fotografia aí. A senhora tem fotografia de quando era jovem? É, não muito jovem, né, mas... E foi nessa juventude que a senhora encontrou seu marido, foi isso? É, encontrei ele em Curitiba, né? Ah, é? Casou-se? Casei, ele trabalhava no centro cívico de Umarama. Que bacana. E a senhora teve quantos filhos? Cinco. Cinco filhos. E onde estão esses cinco filhos? Estão aqui um Marama, um faleceu. E vamos deixar uma mensagem especial para as mães e para os filhos que estão nos assistindo. O que a senhora diria? Eu diria um feliz dia das mães para minhas filhas, para todas as mães do mundo, né? Que elas merecem o nosso apoio ainda, né? E a gente apoia delas. Que bom. Pode dar um abraço? Pode. Pode. Adorei conversar com a senhora. Vem cá. Feliz dia das mães, tá? Que Deus abençoe a senhora, tá certo? Agora a nossa entrevistada é a dona Benedita, que já foi me dando uns garros aqui. Dona Benedita, que isso? Tá me agarrando? É. Pode agarrar, eu deixo. Pode abraçar que eu deixo. Ai, que gostoso. Tudo bem? Tudo bem. Parece que a minha irmã vai dar um berço. Eu pareço a sua irmã? Minha irmã, minha irmã é cantora, eu moro a pungas. Ô, louca, e como é que é o nome dessa irmã cantora? Eu não sou cantora, eu sou locutora. É. Eu desafino até para bater palma. Dona Benedita, quantos anos a senhora tem? Cinco, 65 anos. 65 anos. Dona Benedita é mãe? É mãe. Quantos filhos? Oito filhos com meus irmãs, mas eu queria mais do que isso, mas tudo casado, né? Feliz Dia das Mães para a senhora, tá? Obrigada. Deus abençoe. Tá aí então, gente? Tá comigo a minha mãe, é velhinha, mas mora comigo. Tá certo, tá certo. A gente continua por aqui, fazendo a nossa visita, né? Fazendo essa matéria especial para o programa em homenagem ao Dia das Mães. Aqui na TV UP, a TV feita por você. Fala assim, ó, Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para a senhora também, tá? Tchau. Fala assim, ó, Feliz Dia das Mães. Então, com essas imagens, a gente termina aqui essa matéria tão bacana. Espero que vocês tenham gostado e se emocionado, assim como a nossa equipe se emocionou aqui hoje. Como foi dito aqui hoje a respeito da solidariedade, muita gente vem trazer e acaba recebendo, né? Acaba buscando. E a nossa equipe, a equipe do programa Marta Costa, aconteceu isso hoje. Nós não viemos trazer nada aqui, nós viemos buscar e vamos sair daqui muito mais ricos, porque aprendemos com muitas experiências. Assim a gente aprende a valorizar a vida. Então, o recado que fica é esse. Que os filhos valorizem as suas mães, que as mães respeitem seus filhos e que convivam e vivam muito bem, né? É um dia muito especial, o Dia das Mães. E aproveitem a sua enquanto você tem. Mensagem positiva aí, ó, para a gente encerrar, então, essa matéria de hoje. Mensagem positiva aí, ó, para a gente.